Tom Fulton sentiu-se mal durante o torneio de Golf Lider Cup, no Astrid Strides Golf, com Orsien Chiboygã, Luís Consim, na última quinta-feira, dia 23, um evento no qual participavam diversas celebridades. Em comunicado, a organização do evento informou apenas que o ator tinha sido transportado para o hospital, não tendo adiantado mais informações sobre o seu estado de saúde. O ator e músico Tom Fulton sofreu um incidente médico em campo e foi transferido para um hospital local para receber tratamento. Não há mais detalhes disponíveis. Referia ao comunicado. Este fim de semana, o ator zoa as redes sociais para partilhar um vídeo no qual se mostra bem disposto. Garanto que está bem e até cantou. Olá a todos. Queria deixar um grande obrigado por todos os votos de melhoras. Começou por dizer o ator. Foi um episódio assustador, mas estou a melhorar. Estão a cuidar bem de mim. Obrigado por todas as mensagens. A desejar. Melhoras rápidas. Afirmou o ator, 34 anos, que deu vida à personagem Dracomal foi na saga Harry Potter. Pode também gostar de ler. Adblock Test. Oi? O ator, 34 anos, que deu vida à personagem Dracomal foi na saga Harry Potter. O ator, 34 anos, que deu vida à personagem Dracomal foi na saga Harry Potter. O ator, 34 anos, que deu vida à personagem Dracomal foi na saga Harry Potter. O ator, 35 anos, que deu vida à personagem Dracomal foi na saga Harry Potter. O ator, 35 anos, que deu vida à personagem Dracomal foi na saga Harry Potter. O ator, 35 anos, que deu vida à personagem Dracomal foi na saga Harry Potter. O ator, 35 anos, que deu vida à personagem Dracomal foi na saga Harry Potter. Obrigado.